O nosso assunto agora é milho, cultura tão importante para o país. Ao vivo, mais uma entrevista, eu converso com a Ana Luíza Lodi, especialista em inteligência de mercado da Stoniex. Falei certo, Ana? Ana Lodi? Oi, bom dia. É Lodi. Lodi, desculpa. Ana Luíza Lodi, obrigada pela entrevista. Ana, como é que está 2021 para a cultura do milho? A gente falou da soja, que é tão importante também, para o milho agora. Essa segunda cultura que está sendo plantada agora, principalmente ali na região do Mato Grosso. Olha, a gente veio aí com uma perspectiva muito positiva para o milho, que tem tido preços muito elevados, um aumento de área significativo na safrinha, que é a nossa maior safra, só que agora existem muitas preocupações com os atrasos no plantio. Nas últimas semanas, já no mês de março, os produtores conseguiram avançar mais rapidamente no plantio do milho, porque a gente vinha registrando muita chuva. Só que a gente vai precisar de chuvas em abril e mesmo em maio para garantir uma safra boa esse ano. Chuva, eu estive então no Mato Grosso há duas semanas, a colheita da soja estava atrasada, tinha regiões ali com nove dias de atraso, por causa da chuva, com a chuva as máquinas não podem entrar na terra. Isso estava atrasando o plantio do milho. Como é que a gente pode esperar agora? Chuvas, corte de área, ciclo de verão, como é que vai ser essa... Isso pode reduzir a oferta de milho agora no Brasil, 2021? Assim, a preocupação agora é o clima, né? Os atrasos realmente ocorreram e o milho foi plantado mais tarde, em várias regiões, o destaque para o Mato Grosso, que teve muita chuva. Então, o que vai definir aí o resultado vai ser o clima nos próximos meses. Em relação a corte de área, a gente pode ter alguma diminuição, mas não deve ser muito significativa. Por enquanto, na nossa última estimativa de safra, que foi divulgada no começo do mês, a gente não reduziu a área, a gente teve alguns ajustes negativos de produtividade devido a esses atrasos e trouxe uma produção de 81,4 milhões de toneladas na safrinha. Mas, realmente, para atingir esse potencial, a gente vai precisar acompanhar as chuvas em abril e também no começo de maio, devido aos atrasos que a gente teve aí no plantio. Na Bahia, também houve redução na produtividade? A gente reduziu nos estados aí do Mato Piba e a gente não teve ainda grandes ajustes, né? Porque a gente está realmente esperando, porque tem um ciclo ainda que está no começo, o ciclo da safrinha, né? Então, a gente ainda está acompanhando. Mas isso daí acontece num momento que a primeira safra também enfrentou alguns problemas. A gente reduziu um pouquinho a estimativa para a primeira safra, que ficou um pouco acima de 25 milhões de toneladas no nosso último acompanhamento. por causa de produtividade aí que foi afetada em alguns estados, né? Como Goiás, São Paulo, estados do Mato Piba também. Mesmo o Rio Grande do Sul tendo recuperado um pouco aí com as chuvas que ocorreram desde janeiro no Brasil. Eu tenho um número aqui que já em Goiás, além da queda no rendimento, a contração foi de 18,5% na área plantada em comparação com o número de fevereiro, né? De 20,9% frente a 2019 e 2020. É uma contração alta, né? É, realmente a gente... O estado de Goiás varia bastante o quanto planta na primeira safra, né? Ele ainda tem alguns volumes ainda considerados significativos, mas aqui no Brasil o potencial de se plantar a segunda safra acaba impactando aí realmente a primeira safra. E por mais que o milho, né, esteja aí num momento de demanda forte, preços em alta, a soja também está. Então, o produtor, ele acabou dando preferência para a soja na safra de verão e deixando o milho concentrado na safrinha mesmo. Lá no Mato Grosso, os produtores também estavam preocupados com o que ia acontecer, apesar de terem priorizado a soja, né, como você disse, não especificamente no Mato Grosso, mas eles estavam preocupados, porque, como você disse, não dá para prever a meteorologia tanto assim. O que você acha que vai acontecer? Essa preocupação do produtor é real? Essa produção caindo, ele pode também perder em rentabilidade, perder em preço? O que pode acontecer futuramente se a nossa produção de milho for menor? Olha, a gente já está com um cenário do milho, por mais que a gente esteja com estimativas de safra record, né, mantendo essas estimativas de record, o cenário do mercado de milho no Brasil, ele continua restrito, né, mesmo se a gente alcançar essa safra record. Se a gente tiver uma quebra de safra, isso daí potencializaria esse cenário de preços fortalecidos e a safrinha não conseguiria dar um alívio maior ao mercado, né, que está com previsão de crescimento da demanda interna, tanto para ração quanto para etanol de milho. E, querendo ou não, esses níveis cambiais que a gente tem visto desde o ano passado, desde o começo de 2020, eles acabam favorecendo muito a competitividade do produto nacional. Então, quando entrar a safrinha no segundo semestre, também é o nosso período de exportação. Caso a gente tenha uma oferta menor, o cenário aí é realmente de um balanço bem mais apertado. O milho também, assim como a soja, é venda futuro, produtor, essa segunda safra, ela já pode ter boa parte vendida ou ainda não? Sim, o produtor, ele vem comercializando de forma antecipada o milho. Para essa safra, né, a 2021, que é a safrinha que está sendo plantada agora, a gente já está com quase 50% dela comercializada. Então, assim, num período de plantio ainda, que faltam meses para a gente ter realmente o resultado do cultivo, já está quase metade vendido, segundo o nosso acompanhamento aqui. E mesmo para a safrinha do ano que vem, né, a safrinha que será plantada em 2022, a gente também já está vendendo, né, o Brasil também já está vendendo, a gente já comercializou cerca de 7% do milho safrinha do ano que vem. Então, sim, quando a safrinha entrar no mercado no segundo semestre de 2021, mesmo se for uma safrinha recorde, se der tudo certo com o clima, a gente tem que levar em conta que não é todo esse milho que estará disponível, né, uma boa parte dele já vai estar comprometido. Então, por mais que entre uma safra muito grande, não é todo aquele milho que estará disponível. Então, é daí que vem a preocupação, porque o produtor, ele aproveita o câmbio, aproveita o valor, vende agora, mas é uma previsão futura, esse milho pode não sair. É daí que vem a preocupação. O que pode acontecer se o produtor não tiver a quantia para entregar? Como é que ficam esses contratos internacionais? Geralmente, a renegociação dos contratos, né, assim, a gente tem as cláusulas, claro que a gente não vai analisar os contratos e tudo aqui, mas a gente tem cláusulas previstas nos contratos e perdas aí por causa de clima, né, é uma coisa realmente que não dá para prever com total certeza. A gente tende a ter renegociação desses contratos, mas sim é uma preocupação do produtor, principalmente os produtores que já negociaram mais, né, eles tendem a frear um pouco aí o ritmo de comercialização, esperando ter uma ideia melhor do que vai ser o resultado da safrinha, né, para não ter complicação lá na frente e precisar renegociar contratos, se ajustar, aí é uma oferta menor que não consegue fazer frente ao que já foi vendido. Oana, essa renegociação que o produtor tem que fazer por causa dessa questão de clima, de atrasos, de alguma forma ela prejudica a imagem do produtor com relação ao comprador? Ou não é uma forma, é uma renegociação normal de mercado mundial? Não, isso geralmente ocorre, né, o ciclo agrícola, ele está sujeito a fatores não controlados, né, relacionados ao clima, isso daí geralmente ocorre, né, a questão de renegociação de contratos, quebra de contratos, aí quando é por outros motivos, quando, por exemplo, o preço variou muito e o produtor busca, de repente, né, renegociar esse contrato, aí seria uma questão mais difícil, né, poderia prejudicar o relacionamento e tudo, mas a questão do clima já é uma coisa que pode acontecer, né, não é uma grande surpresa aí no mercado, a gente espera que não aconteça, mas é sempre uma possibilidade. Eu sempre falo, por mais que a gente tenha tecnologia e qualidade, a gente ainda depende muito do que vem lá de cima, né. Ana, queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos e uma boa semana. Obrigada, igualmente, foi ótima.